A Semana em Minutos Notícias que foram destaques na semana De 12 a 18 de agosto de 2018 Dia 12 Pela regra do teto de gastos, emenda constitucional aprovada no fim de 2016 O limite de aumento de despesas dos três poderes está vinculado à variação da inflação no ano Que até o momento é de 7,2% Alheio a tudo isso, o poder judiciário já aumentou seus gastos em 8,8% apenas no primeiro semestre deste ano Na semana passada, por exemplo, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal Aprovaram um reajuste de 16,38% nos próprios salários Aumento que ainda precisa ser chancelado pelo Legislativo Não basta ser moroso, tenebroso e quase totalmente incompreensível O judiciário tem que ser também um pequeno reino de abonados senhores da lei Que não parecem se importar com o caótico quadro social brasileiro 13 de agosto Pelo menos 25 militares da ativa ou da reserva vão concorrer este ano a presidente, vice-presidente, governador ou vice-governador Ante 13 nomes na eleição passada, ou seja, um aumento de 92% O levantamento foi feito pelo Estadão Pesquisas de opinião junto à sociedade brasileira mostram que, entre as demais instituições As forças armadas têm maior índice de confiabilidade É, talvez votar em militares seja a solução para afagar o ego dos poucos irracionais Que insistem em querer uma nova intervenção militar no país 14 de agosto Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST Chegaram no dia 14 em Brasília, após cinco dias de marcha pelas estradas brasileiras O grupo fez um ato durante o registro da candidatura de Lula à Presidência da República Registro este, que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 17 Outro condenado que disputará um cargo eletivo é o deputado federal João Rodrigues de Santa Catarina O ministro Rogério Schetti, não sei se a pronúncia está correta Do STJ, concedeu na terça-feira liminar, que é uma decisão provisória Para soltar o parlamentar que cumpria a pena de cinco anos por fraude E dispensa de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho em Santa Catarina Com a soltura, João Rodrigues conseguiu fazer o seu registro de candidatura E tentará, pela terceira vez, ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados E, por consequência, mais quatro anos de imunidade parlamentar e de foro privilegiado É, estes são aqueles casos que, se contados a cidadãos da Finlândia, Dinamarca ou Suécia Pensarão que estamos contando piada 15 de agosto Desde o início do ano legislativo, em fevereiro, até o recesso do meio do ano, em julho O Senado realizou 36 sessões deliberativas ordinárias Aquelas em que o senador é obrigado a comparecer Mas o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, faltou a mais de 80% delas Comparecendo a apenas seis sessões em todo o primeiro semestre A alegação é de que estava fora da casa em atividade parlamentar Nesse período, o senador custou aos cofres públicos R$ 313.277,81 Isso porque, mesmo com 30 faltas, o paraense recebeu seu salário de R$ 33.700 integralmente Gastou mais R$ 30.000 com despesas atribuídas ao exercício da atividade parlamentar A maldita SEAP E outros R$ 23.300 com contas extras Na prática, é como se cada presença do senador em plenário tivesse custado R$ 52.200 Bom, gente, eu vou abrir aqui uma exceção e pedir a moradores do estado do Pará E até de outros estados Que me enviem imagens, publicações ou qualquer outra coisa Que comprove a suspeita que eu tenho Sobre essas 30 faltas abonadas do nobre senador Bom, é possível, pelo menos eu imagino que ele tenha viajado pelo estado Para, na verdade, fazer campanha para o filho Se confirmada a suspeita, o nobre senador terá utilizado ilegalmente mais de R$ 300.000 de dinheiro público E, como se sabe, a Ops não tolera esse tipo de coisa Então, se você tem material que comprove a suspeita, por favor Envie-o para luciobiggy.ops.net.br 16 de agosto Uma das principais marcas do país, a concentração de renda, chegou aos presidenciáveis Dos R$ 834 milhões declarados em patrimônio pelos 13 candidatos a presidente 96% estão nas mãos apenas de dois João Amoedo, do Novo, e Henrique Meirelles, do MDB Amoedo informou a Justiça Eleitoral possui bens que somam R$ 425 milhões Já Meirelles declarou R$ 377 milhões Juntos, os dois ex-executivos de bancos totalizam R$ 802 milhões da fortuna E deixam R$ 32 milhões para seus adversários Na relação disponível no link informado no canto inferior esquerdo da tela Lula é o quarto mais rico com bens declarados que somam quase R$ 8 milhões E o menos abonado é Cabo Daciolo, que nada declarou É, mais uma vez, o poder econômico deverá ditar as regras das campanhas deste ano O dinheiro sempre fala mais alto quando o assunto é conseguir votos E por isso é preciso analisar com lupa as propostas de cada candidato Além de seus históricos de vida E lembre-se que a decisão de quem será eleito é nossa 17 de agosto Após conferir a cola que fez na própria mão Para não se esquecer do que perguntaria a candidata do Partido Rede Bolsonaro leva sermão de Marina Silva no tocante ao plano de facilitar o porte de arma aos cidadãos de bem Disse Marina Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos A coisa que uma mãe mais quer é ver o filho sendo educado para ser um cidadão de bem E você fica ensinando para os nossos jovens que tem que resolver as coisas na base do grito Bolsonaro O fato ocorreu durante o debate entre alguns dos presidenciais E que foi promovido pela Rede TV, UOL e Isto É Participaram ainda Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, Ciro Gomes e Álvaro Dias Não participaram os candidatos Vera Lúcia do PSTU João Amoedo do Novo Lula do PT João Goulart Filho do PPL E Eimael do DC Bem, descontando aí o nervosismo normal de alguns durante o debate O que se viu foi quase um circo de horror Enquanto Cabo Daciolo usou as palavras Jesus e Glória como se fossem vírgula Boulos usou trejeitos e radicalismos que lembraram o Lula de 1989 Os demais candidatos promoveram um debate morno, sem graça E com ar de filme de sessão da tarde Em que tudo acaba bem no final da história 18 de agosto Dos 513 deputados federais da atual legislatura, que vai desde 2015 até 2019 Apenas 31 desistiram de continuar na vida pública Outros 407 tentarão se eleger em outubro E 106 vão trilhar outros caminhos políticos eleitorais Como disputar os postos de vice em governos estaduais Deputados estaduais Suplência no Senado e até mesmo a presidência da república É provável que a tão almejada renovação do Congresso Nacional não aconteça Isso porque o candidato à reeleição já larga na frente dos demais Pelos seguintes motivos Tem o nome em evidência Possui bases eleitorais consolidadas Cabos eleitorais fidelizados E recursos e meios para angariar apoio, por exemplo Emendas individuais no valor de 14,7 milhões por ano Verba para cobrir despesas do mandato 107 mil reais mensais para contratar pessoal em Brasília ou no estado de origem E outros recursos que alcançam perto de 2 milhões de reais por ano Olha gente, apenas um grande esforço por parte dos eleitores Pode provocar mudança nesse caótico cenário Em que famílias e apadrinhados se perpetuam na política Garantindo assim a continuidade desse sistema Que beneficia poucos as custas dos impostos que pagamos Bem, este foi mais um A Semana em Minutos Se gostou, dê um like e compartilhe sem moderação Você já sabe, né? Esse gordo aqui agradece Agradece